Salve gente, esse vídeo aqui é muito rápido mesmo, óbvio, óbvio, que eu não vou passar aqui pra vocês a gameplay vazada do Red Dead Redemption, por quê? Porque mano, vai dar merda, é vazado, o jogo ainda não saiu, a Rockstar pega pesado em cima de copyright, pega pesado em cima de strike, inclusive eu já levei strike de jogos da Rockstar no GTA V, na época que eu postei uns negócios lá, e enfim, eu levei um strike, eu fiquei 6 meses com o canal aqui meio debilitado, então eu não vou correr esse risco, eu vou deixar o link na descrição de uma pequena gameplay vazada do Red Dead Redemption 2, lembrando que essa semana tem, tá certo? Eu vou pegar o meu jogo provavelmente para o Xbox One X, e vai ter live a partir de sexta-feira, tá certo? Vamos ver se eu consigo fazer o jogo inteiro em live, assim como foi o Homem-Aranha, tô pensando em fazer a live lá na Twitch, beleza? O link tá aqui na descrição, e é isso aí, me segue lá já no canal da Twitch, estamos com mais de 1.200 pessoas seguindo o canal da Twitch, isso porque a gente fez, eu acho que duas lives lá até hoje, então, obrigado mesmo pelo apoio, e é nóis! Voltando a falar da gameplayzinha, é, antes de... eu tenho certeza que o pessoal mais novo vai perguntar, né, Zé, onde você vai pegar o jogo? Vou pegar o jogo aqui na Individual Games, tá certo? Loja onde eu sempre pego tudo, você também pode pegar lá tanto de Play quanto de Xbox, tá aqui na descrição o link da loja. E, em relação à gameplay vazada do Red Dead, eu destaco a trilha sonora, gente. É sério, pode assistir, não tem nenhum spoiler, é 20 segundos de gameplay, é só um tiroteiozinho ali e tal, só pra vocês verem a vibe do jogo. E, caras, que sensacional essa trilha sonora dinâmica. Repara como a música começa e como ela termina durante o vídeo inteiro, sabe? Então, em 20 segundos, em 20 segundos, você vê o peso que tem essa trilha sonora dinâmica. Ela detecta o peso do momento, ela detecta o que tá acontecendo e ela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Então, mano, sensacional, vai ser uma das coisas mais impressionantes no jogo, eu tenho certeza. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente sabe, né, essa gameplayzinha aí tá rodando no PS4 normal, morou? Não é nem o Pro, nem o X, nem o Xbox, nem nada. É o PS4 normal, segundo aí o cara que vazou a coisinha aí. Enfim, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, é nóis. E aquele abraço, meu Deus do céu, não passa o tempo, mano. Ai, Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.